Salmo responsorial 105-106 Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo. Construíam bezerro no Horeb e adoraram um estátua de metal. Eles trocaram seu Deus, que é sua glória, pela imagem de um povo que come feno. Esqueceram-se do Deus que o salvaram, que fizeram maravilhosos no Egito. No país de Cã fez tantas obras admiráveis, no mar vermelho tantas coisas assombrosas. Até pensavam em acabar com sua raça se não tivesse Moisés o seu eleito. Interposto, descendendo junto a ele, para impedir que suas iras os destruíssem. Lembrai-vos de nós, ó Senhor, segundo o amor para com vosso povo.